Quanto à responsabilidade civil, é correto afirmar que não se admite, para efeitos de responsabilidade civil, a chamada compensação das culpas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.